O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Pô, viagem! Olá, bem-vindo, bem-vinda à Rádio Comercial. Olá, sim, estou com voz de cama. É o que eu trago para este programa. Há quem traga talento, eu trago voz de cama. Bom, bem-vindo à Rádio Comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Perro. Eu sou a Ana Martins e, como sempre, sempre que começamos este programa com o Genérico e é um músico que está aqui como nosso convidado, pergunto assim, quem é? Quem é que está a cantar? Quem? É Tainá. Já vamos explicar quem é que também está connosco e partilham isso, partilham o Brasil. Bom, mas antes que eu diga já tudo, quem é que está cá? Explica-me, como se eu tivesse acordado de um coma. Bom, muita coisa aconteceu já na vida, mas vamos começar pelo início. Nasceu em Formiga, no estado de Minas Gerais. Olha até se rir. Mas vive em Portugal há quase 30 anos. Atriz, cantora e compositora. Já foi bailarina, já a viu em muitas novelas, séries, talk shows e por aí fora. Lançou um espetáculo que virou disco, chamado Rui, em Jeito de Bossa, no qual revisita as músicas de Rui Veloso e é com ele que vai subir ao palco do Tivoli no dia 28 de Fevereiro. Vai também cantar daqui a nada. Era o que faltava hoje, com a extraordinária e multifacetada Valéria Carvalho. Bem-vinda, Valéria. Gente, essa tradução foi maravilhosa. Mas estás a odiar-nos porque dissemos que eras de Formiga. Estou-te a te par. Estou-te a te par. Mas eu vou pedir à Valéria para fazer aquela apresentação que ela faz sempre. Sempre que nós pedimos, não é? Quando tu te apresentas, quando vês a um programa de televisão, de rádio, seja o que for, diz sempre uma coisa. Diz lá. Mas é grande. Não faz mal. Nós temos tempo. Vá. Eu sou Valéria Carvalho, muito prazer. Chego aqui com uma palavra a dizer, mas também quero ouvir, eu adoro aprender. Qual é o teu nome? Posso te conhecer? Há muito tempo que não vivo mais calada, com medo de ser mal interpretada. Cada pessoa é o mundo, cada um com uma voltagem. Respeito o teu espaço e tua minha viagem. Faz tempo que deixei de me importar com tudo que dizem da minha forma de estar. Opiniões alheias e palavras tontas. Sou eu quem pega e paga as minhas contas. Vou seguindo sozinha e fazendo o meu caminho. Muita gente vai passando e me dando carinho. Pra ficar comigo tem que ser no tudo ou nada. Eu prefiro estar só do que mal acompanhada. Eu sei que às vezes é difícil entender. Mas não estou aqui pra te convencer. Respeito é bom e conserva os dentes. É suposto sermos todos diferentes. Imigrante, mulher, artista brasileira. Criei meu filho como mãe solteira. Caí, levantei, levei muito rasteira. Agora sou sucesso de bilheteira. Eu quero ser feliz, não sou masoquista, mas não engulo mais esse papo machista. Ainda é preciso existir feminista. Chega de conversa fundamentalista. Minha alma não tem forma, cor ou nacionalidade. É livre, infinito e muito menos tem idade. É completa, inteira e não pela metade. Procuro ser sincera e mulher de verdade. Nasci abaixo da linha do Equador. Americanos a passarem como um trator. Inflação, miséria, pobreza e muita dor. América é um cenário aterrorizador. Argentina, Bolívia, Uruguai, Suriname, Colômbia e Paraguai. Venezuela, Peru e Goiânia, Inglês, Equador, Chile e Goiânia, Francesas. Mas Deus me colocou. Foi no Brasil. Nessa pátria, mãe querida, que me pariu. Crianças pelas ruas de um governo imbecil. Sacrifício e luta da classe estudantil. No Brasil tudo é muito, é grande, fervilha. Para ignorar isso, só com o cérebro de ervilha. Isso se reflete a mim, na minha maneira de ser. Eu tento ser equilibrada e calmamente viver. Mas nem sempre é fácil. Estou viva e não morta. Vou tentando acertar. Abrindo mais uma porta. Todo dia querendo ser direito e não torta. 4, 3, 2, 1. Ação corta. Cresci com o estigma de terceiro mundo. Que quer chegar primeiro com o negócio imundo. Cresci ouvindo que nos estates é que é bom. Falam todos bonito e fazem um grande som. Mas de vez em quando eu paro e me lembro. Ninguém esquece mais o 11 de setembro. Fora a terra dos outros. Espalhar a discórdia. Fazendo os países pobres verem na Michórdia. Nunca ouvi dizer que tiveram misericórdia. O que acontece em África. É que é coisa sórdida. Contra o povo eu nunca tive nada a dizer. Mas é preciso assumir. Quem se coloca no poder, se informar, ficar ligado para poder se defender. No final é sempre o povo que vai se fupir. Mas nem tudo foi mal. Disso eu tenho certeza. Cresci muito feliz para falar com franqueza. Minha mãe me tratava como uma princesa. Roupa limpa. Casa. Comida na mesa. Tive sorte e condições. Tenho que admitir. Acesso a muita arte para poder me instruir. Cinema e livros para poder evoluir. Criatividade é preciso para se expandir. O saber não tem a ver com classe social. Educação é de berço e não cultural. Você pode ser rico e ser um animal. O problema é de base estrutural. Já deixei de provar aquilo que valho. Me alimento, me viro e me agasalho. Acredito na fé, no amor e no trabalho. E conta comigo. Eu sou Valéria Carvalho. Uau! Mas é isso que tu lizes quando alguém te liga e pensa. Estou em Valéria Carvalho. E tu? Se liga. Não, ela é um voto. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei que era grande. Avisou. Bem, já falámos. Então só aí já varreste vários temas que nós vamos varrer. Verdade. Mas começando pelo princípio. Primeiro, obrigado. Porque basicamente fizeste uma espécie de bio. Fizeste uma sinopse. Bio. Uma sinopse daquilo que tu és e aquilo que tu representas. E isso é maravilhoso. E sabes o que é mais incrível? Ela sabe isto de cor. Apesar de ter perdido a memória em 2016, que ela teve um acidente, ela perdeu a memória toda. Ela não sabia quem eu era. Não imaginas. É verdade. Foi um acidente de carro que eu sofri. Eu não sei se foi do acidente, se foi da força que eu fiz no pescoço, porque o acidente até que não foi muito duro. Mas não sei. Meu filho disse que eu perdi a memória quando o mecânico falou o preço do concerto. Ele fala nisso, a gente ri, mas foi verdade. Depois que o mecânico falou dali. Ah, esqueci mesmo. Mas, entretanto, a memória voltou toda, não é? Pelo menos. A memória voltou. Eu fiquei sem memória imediata. Que foi uma coisa incrível. Eu não sei. Tipo assim, eu liguei pro meu filho e eu já tava estranha. E ele falou, mãe... Porque eu bati o carro e fui pra casa com o carro todo assim, arrebentado na marginal. Uma loucura. E aí, eu já não tava legal aí, né? E aí, nós fomos pro hospital. E aí, eu tive assim, uma cena de tipo de filme Psycho. Que eu tava conversando com o João e com a médica. E aí, eu falei assim... Ah, então, mas... Eu sofri um acidente de carro. Tava contando história pra médica. E a médica tava fazendo uma cara estranha. E aí, o João também. E eu falei, mas o que que foi? João, eu já disse isso? E ele, já, mãe. Eu falei, eu já disse isso? Ah, ficaste como Moridori. Exato. Como Finding Nemo. Aí, eu olhei pro meu braço, assim, e vi aquele penso rápido. E eu falei, peraí, o que que é isso? Já me tiraram sangue? Ele falou, mãe, você já fez um taque? Quanto tempo eu tô nesse hospital? Ele falou, quatro horas. Eu falei, como? Eu achei que eu tinha acabado de chegar. Então, tipo, eu fiquei assim, confusa. Até às oito da noite. Mas depois passou? Depois passou. O João fala, mãe, se tiver uns ficheiros aí que tá queimado, como é que você vai saber, né? Não sei. Não há ninguém que comprove, né? Qual é a sensação, quando tu depois percebes que isso aconteceu, qual é a sensação de saber que tiveste amnésia? Assim, na verdade, a coisa foi mais complexa. Quando a minha memória voltou, foi muito estranho, porque eu comecei a perguntar e eu comecei a receber tudo como se fosse a primeira vez. Tipo, eu falei, mas onde que eu moro? O pessoal fala, você mora em Portugal. Eu falava, tá. Então, cadê minha mãe? Ele falou, sua mãe já morreu. Ah, e sistematicamente a ter uma emoção de... É, não. Quando ele falou, sua mãe já morreu, eu senti a mesma dor que eu senti quando eu soube que minha mãe tinha morrido. Ai, Valéria. É sério. Não, gente. Foi uma coisa, assim, muito forte. Ele falou assim... E eu falava, cadê meu pai? Ele falou assim, seu pai também já morreu. Agora eu tô rindo. Porque isso até dá uma comédia surreal. Mas, tipo assim... Tu viveste como se fosse a morte do teu pai outra vez. Tudo. Eu recebi tudo pela... Não, e os namoros que falharam. Tipo, e fulano? Tu viveste, tipo, três break-ups seguidos? É. Foi uma sensação muito, muito estranha. E ao mesmo tempo libertadora. Eu não sei te explicar o porquê. Mas, de alguma forma... Formataram o teu risco. Se alguma coisa eu tinha mal resolvida... Nesse dia eu resolvi tudo. Foi estranho. Eu reiniciei o computador. Pois é, isso. Formataste? Primeiro foi a memória imediata e depois... Percebeste que havia coisas lá atrás que estavam também apagadas da memória. É isso? Não. Eu acho que talvez emoções. Emoções. Porque na hora que a gente recebe as coisas na vida... Eu acho que a gente tem que ser forte. E aí acho que agora dessa vez... Quando eu perdi a memória... E quando eu comecei a receber as coisas de novo... Eu já estava mais segura. De repente era outra idade. Eu não sei. Aí eu... Quando recebia... Eu ia fundo. Eu não tive medo de ir fundo na dor. Porque dizem isso. Que quando você vai na dor... Ela te liberta. A gente não... A gente passa a vida não querer sofrer. A gente foge da dor o dia inteiro. Da hora que a gente acorda. Da hora que a gente vai dormir. Esse é que é o problema. Evitar sentir, né? É. Exatamente. Isso é um trabalho de atriz incrível. Ao mesmo tempo... Isso deve ter dado ferramentas... Isso é um workshop extraordinário. Exato. Um workshop de representação à força. Sim. Tem um acidente de carro aqui no motor. Exatamente. Mas é uma coisa... Eu não sei se foi por causa do acidente. Sinceramente. Tenho minhas dúvidas. Achas que tinha de acontecer? Eu acho que pode ter sido algum choque emocional. O acidente pode ter sido a gota d'água. Eu não sei. Não sei. Não sei se um acidente de carro pode provocar uma coisa assim. De repente pode, não é? Se calhar é tudo junto. E eu liguei várias... Eu peguei o telefone e liguei para várias pessoas mil vezes falando a mesma coisa. O Rui Veloso foi uma delas. Eu tive que dizer o Rui umas 20 vezes. Para mim, quando ligaste, já foi passado para aí uns seis meses. Dizer, tu, Ana, tudo bem? Olha, houve aqui uma situação um pouco chata. Eu perdi a memória e tal. Sabes aquele projeto que nós tínhamos? Que nós estávamos a apresentar o projeto? Pois, pronto. Nós depois logo falamos. E eu, ok, mas estás bem? Bom, recuperando para quem só agora chegou à conversa, na Rádio Comerciala está Valeria Carvalho, que mora em Portugal há muitos anos. 30. 30 anos. Isso significa que eu tenho 51. Eu não quis fazer conta. Mas nasceste em Minas Gerais. É, em formiga. Em formiga. Como é que as tuas reagem sabendo que nasceste em formiga? Ao longo da vida de ter tido conversas sobre isso. Eu acho o maior barato, eu brinco com isso, mas eu acho o maior barato ter nascido em formiga, porque quase ninguém nasce em formiga, né? Como é que é, formiga? Formiga, como é que é no Brasil? Formiga é uma cidade do interior de Minas Gerais. E é engraçado que eu falo que é a terra das areias brancas, porque eu ouvia na rádio, quando eu era criancinha. O cara falava, é, bom dia, terra das areias brancas. Ele começava o programa assim. É uma cidade do interiorzão, ou seja, não tem praia. Tinha a casa da minha avó, não é? E eu tinha os meus tios, né? Eu tinha Valdir, tinha Ninica, tinha Faustina, tinha Dilma e tinha Quinzico. Tudo na mesma rua. Então, formiga era só a tua família, que ela vivia basicamente. Praticamente. E só tinha um cinema, que era do meu avô. Ah, que fixe! É, eu fui criada dentro do cinema. A minha mãe teve uma época que ela era responsável, que eles chamavam de Bombonier, que é tudo francês. Minha mãe vendia as pipocas e os doces. Meu pai passava os filmes. Então, o meu avô foi um grande personagem, porque ele era o professor em formiga, de latim, de desenho, de matemática, de línguas. E ele era dono do cinema. E o meu avô era um personagem, gente. Nossa, um dia tinha que ser entrevista só pra contar coisas do meu avô. Pô, o meu avô tinha tanto amor pelo cinema, que quando o pessoal fazia bagunça dentro da plateia, ele desligava o filme, subia no palco e descia o cacete na plateia, xingava todo mundo e começava a falar, você tá queimado, você tá queimado, você... E aí ele chegava na escola e ele tirava ponto de todo mundo, entendeu? Ele misturava as coisas, tipo, ele usava a disciplina escolar pra educar dentro do cinema. Uau! Era preciso um eu vou dentro de agora. Ele era muito louco, meu avô. Então, tu cresceste nesses corredores desse cinema? Eu cresci nos corredores do Cine Glória. Primeiro teve o Cine Royal, que queimou. Pegou fogo. E aí depois teve o Cine Glória, que foi construído com pompas circunstâncias. E tipo, papel de parede francês, cortina de veludo e não sei o quê. E aquilo era um lugar onde tinha muito pecuária, né? Sim. Vaca e plantação e o pessoal não tinha preparo. Então as pessoas chegaram naquele luxo do cinema. E não sabiam lidar. As pessoas destruíram o cinema com o tempo. Tipo, em meses, meu avô ficou doente. Em meses, as pessoas arrancavam os pedaços, assim, do papel de parede pra levar um pedaço pra casa. Sabe? Porque elas nunca tinham visto um papel de parede na vida. Elas iam à casa de banho. E ser amoroso ao mesmo tempo. Sim, mas o que é que isso te ensinou sobre as pessoas? É muito louco isso. O que é que isso te ensinou sobre as pessoas? É delicado. Sobre o privilégio. Sim, o privilégio. Mas o teu privilégio de seres neta de alguém que tem um cinema é incomparável comparativamente com as pessoas que iam lá arrancar um bocado do papel de parede. O que é que isso te ensinou? Não, mas eu tenho uma sorte. Eu tenho uma sorte. Porque a minha mãe, ela era do campo. A minha mãe era de família que tinha fazendas. Pessoal que eles chamam de roça, não é? Pessoal da terra. E o meu pai era o intelectual. Tipo, meu pai gostava de Chico Buarque. Minha mãe gostava de Tomzinho Chororó. Então é possível amar alguém que não ouve a mesma canção. É, é verdade. Não, mas depois a minha mãe superou o meu pai, assim. Superou, quer dizer, né? Mas a minha mãe depois virou, assim, das pessoas mais cultas. Incrível. Ela parou de estudar no quarto ano primário. E ela começou a flertar com o meu pai. E é desde criança. Que eles já, entendeu? Rolava ali um clima. E aí depois eles se casaram. E o meu pai queria que a minha mãe voltasse a estudar. Ele foi com ela. E ela se matriculou. E aí aconteceu que ela voltou grávida da lua de mel. Dizem que foi na lua de mel. De ti, grávida de ti? Não, do meu irmão. Ah, do teu irmão. E aí quando ela foi, ela não pôde estudar. Então o meu pai sempre dava coisas pra ela ler. Mas a minha mãe era interessada. E a minha mãe depois ouvia jazz. E a minha mãe era incrível. Ah, isso é muito fora do contexto de formiga, não é? Muito. Mas a minha família era muito, muito fora do contexto. Bom, o meu avô era totalmente fora do contexto, gente. Quando é que tu saís de formiga? Eu saí primeiro com seis anos de idade. Fui morar em Curitiba. Que é no sul do Brasil. Que é uma grande cidade. É. Onde eu fiz o primeiro ano primário. Num colégio alemão. Eu era a única que tinha cabelo escuro. Todo mundo era louro, né? E era incrível. Experiências também curiosas. E depois nós voltamos pra Belo Horizonte. Foi onde depois eu fui criada. Até vir embora com 21 anos pra cá. Por que que viesse pra Portugal? Porque na época eu tinha mais medo de ir pro Rio ou pra São Paulo sozinha. Do que vir pra Europa. Porque a inflação era tão alta. Que todo mundo fala que agora é que o Brasil tá difícil, né? Mas tipo, a inflação era uma coisa tão avassaladora. Você queria comprar uma calça de ganga. Você juntava dinheiro. Você chegava no fim do mês. A calça custava tipo cinco vezes. Você não conseguia comprar nada. Era assim, totalmente surreal. E aí eu pensei. Bom, se eu for pro Rio. Se eu tiver que lavar chão. Eu não vou ter dinheiro. E se eu for pra Europa, eu consigo, entende? Então, tipo. A cena de sair do país era uma questão de sobrevivência mesmo. E tu conhecias com alguém? Tinhas com alguma ligação? Não, isso foi uma grande aventura. Eu vim com um outro bailarino. Porque, entretanto, apareceu um trabalho pra mim pra ir dançar no Líbano. Uau. E foi na época da Guerra do Golfo Péssico. E a minha mãe falou... Que boa altura é pra ir dançar pro Líbano. É, é maravilhosa. Minha mãe falou... Na mãe do petróleo. Mas a gente dança aqui. A dança do ventre? Não, eu fazia parte de um grupo de dança contemporânea. Porque eu, aos 15 anos, eu entrei pra um grupo. Que é o Maurício Tobia Jazz Dança Companhia. E nessa época eu me profissionalizei. Eu dancei no Palácio das Artes. Eu comecei a dar aula. Eu dancei cinco anos. E aí eu já tava... Eu comecei com 15. Com 21 eu já era profissional. Já dançava o Brasil inteiro. E era incrível. Fazíamos um trabalho maravilhoso com música popular brasileira. Dançávamos coisas de Vagnetizo, de Egbert Desmonte, de Chico Buarque, de Milton Nascimento. Eu sempre tive muita sorte, assim, de me deparar com pessoas muito cultas na minha vida. E que, desde cedo, já ouvi muita coisa boa, né? Meu pai, inclusive. E aí, depois, fomos convidados pra ir fazer esse trabalho no Líbano. E a minha mãe falou... Se você for, encomenda meu caixão que eu vou morrer. Aí eu falei assim... Ó, então eu não vou, mas eu vou embora. Porque eu também não vou continuar aqui. Eu tava fazendo faculdade de educação física. E aí eu encontrei um bailarino que tava tentando entrar nos Estados Unidos e não conseguia. Falei, vamos então pra onde? Ele falou, vamos pra Portugal. Porque eu tenho uma amiga lá. E assim começou a nossa aventura. Nós viemos pro Porto. E aí ela não apareceu pra buscar a gente no aeroporto. Tudo começou assim. O que que sentiste? Com 21 anos. Não, ele perguntou pra mim assim... E agora? O que que a gente vai fazer? Não, e eu vim sem dinheiro. Eu tinha 80 euros. Foi o dinheiro que eu saí da minha casa. E a minha passagem eu comprei parcelada. Foi meu irmão que foi meu fiador. Meu irmão falou, bonito esse negócio, hein? Como é que vai funcionar isso? Eu falei assim... Eu vou, arranjo trabalho e mando dinheiro pra você todo mês. Ele falou, legal. E se você não conseguir trabalho? Eu falei, eu volto. Eu vou passar mais dois meses. Ele falou, ah, legal. E depois, como é que você vai me pagar isso aqui? Isso no meu nome, né? Eu falei, mas isso não vai acontecer. Porque eu vou chegar lá e eu vou ter trabalho. Então, tinhas uma fé. Muita. Sempre tive. Até hoje. Continua. Incrível. Mas achas que isso nasceu contigo? Ou foi uma coisa que tu foi ensinada? Não, eu acho que eu fui aprimorando. Mas eu sempre tive, assim, uma inquietação. Tipo, com 15 anos, eu já tomei conhecimento de coisas lá no Brasil, né? Porque eu fui criada na igreja católica, mas o que acontece lá no Brasil é que você tem acesso a muita religião, a muito misticismo, né? E eu sempre fui muito curiosa. Então, eu comecei a ver outras formas de pensar. E nessa época, me caiu um livro indiano na mão, que é o Bragavata Gita. Bragavata Gita. É, eu não sei... É. E aí, eu já comecei a achar que já era um patamar acima do espiritismo, do catolicismo, da igreja crente, do não sei o quê. É um texto sagrado hindu. Base do yoga. É. E aí, nessa época, eu já comecei a entender também que tudo que eu comia, de tudo que eu me alimentava, estava diretamente ligado ao que eu sentia e o que eu pensava. Hum. E isso foi das coisas mais importantes, assim, como... É muito cedo. Como artista, que eu acho que eu entendi. É. E essa cena também de entender que o meu corpo, a energia do meu corpo, não é? O fato de eu ter vindo pra cá, nunca mexi praticamente nunca droga, álcool, tabaco. Isso nunca... Nunca gostei muito, entendeu? Eu tive essa sorte. E também porque eu estava numa de preservar, porque eu tinha uma percepção que o meu talento artístico só... Ele precisava de muito trabalho. Então, eu sabia que as coisas iam acontecer bem mais tarde para mim. Então, eu tinha que preservar meu corpo para, quando isso acontecesse, eu ter saúde e força. E como se nota de resto, não é? Que é um mulherão que está aqui à nossa frente, Valéria Carvalho. Nossa. E quando é que tu percebeste que eras bonita? Quando é que tu percebeste que eras bonita, Valéria? Ai, nossa. Para com isso. Ai, gente. O cabelo quase arrancou a metade do microfone. Quando é que percebeste que eras bonita? Foi logo aí também? Já foi em formiga ou já foi mais tarde? É assim. Na verdade, a criança, ela é o que as pessoas falam, não é? A minha mãe sempre falava assim, a Valéria é bonita, mas é chata. E a Marília, a Marília é inteligente. Ai, a gente crescia ouvindo isso. O pessoal falava, a Valéria é bonita e a Marília é inteligente. A Marília virava para mim e falava assim, já viu? Eu sou feia e você é burra. E eu falava assim, porra, mas eu não te acho feia. Eu te acho bonita. E ela falava assim, eu te acho inteligente. Mas eu acho que é muito para uma pessoa só. Você já é bonita e também vai ser inteligente. Então a gente foi crescendo assim um pouco com essas coisas que a gente vai ouvindo dos adultos, não é? Mas depois eu sempre fui uma pessoa assim que eu gostava de me cuidar. Depois eu fui bailarina, não é? Mas chega um momento em que a beleza, ela está totalmente ligada à saúde. Eu sempre confiei nisso. Eu acho que todo mundo é bonito. Eu acho que é baixo mesmo. Eu acho que todo mundo é lindo. Tipo Hermeto Pascoal, que é o maior músico brasileiro. Eu acho o Hermeto lindo. O Hermeto Pascoal, ele me hipnotiza, entendeu? Eu fico olhando assim. Então eu acho que a gente deve cuidar da nossa saúde espiritual, mental. Então a gente tem que estar de bem com a vida, relax. E aí depois o resto vai para o acréscimo. Porque quantas pessoas que a gente conhece que são lindas, não é? Primeira vista e depois a gente não aguenta nem olhar para a cara dela. Já tive namorados lindos. Namorados, então? Isso acontece, não é? Bom, se calhar está a identificar o centro do carro. Bem-vindo à Rádio Comercial. Nós já voltamos. Estamos hoje à conversa com Valéria Carvalho. Era o que faltava para ter esta conversa. Largue tudo o que está a fazer e beija o seu rádio. Era o que faltava. Na comercial. Juntou-se aqui uma trupe. Bem-vindo à Rádio Comercial. Olá. Vamos que vamos. Como diz Valéria Carvalho. Nossa convidada de hoje. Há pouco já estávamos aqui a falar sobre saúde, sobre beleza, sobre educação, sobre privilégio. Valéria Carvalho que mora em Portugal desde os 21 anos. Portanto, já vão 30. E estes 30 anos, Valéria, quando tu de repente estás em Portugal, disseste-nos há pouco que não te foram buscar um aeroporto, como era previsto. Como é que foram esses primeiros meses cá? Sentiste-te uma grande diferença? Foste atropelada pelo que Portugal era na altura? Era um Portugal muito diferente do que é hoje. É. Muito diferente. Só tinha RTP1 e RTP2. Logo aí? Não existia telemóvel, não é? Imagina. Não existia rede social. Não existia telemóvel, gente. Eu queria falar com a minha mãe, eu tinha que ir na chuva, cheia de moeda, falar no orelhão, com o vento passando. Caralho telefônica. Aí o telefone ela ficava ruim. Ela chorava daquele lado. Até isso era uma de um ato de amor. Até isso era uma de um ato de amor nessa altura. Muito amor mesmo, né? Muito frio. Tinhas muitas saudades? Eu tinha muitas saudades, mas foi muito curioso, porque eu fui muito bem amparada. Eu sou bem amparada aqui em Portugal. Não me pergunta quanto. Olha, eu sei que eu tenho um espetáculo dia 28 no Tivoli e já tá esgotado. É uma coisa assim, incrível. Eu tava pensando nisso outro dia, que é, antes de eu sair do avião, no dia que eu cheguei, eu nunca tinha andado de avião. Primeira vez que eu andei foi pra vir pra cá. E aí, antes de eu sair do avião, veio uma senhora portuguesa. Chegou pra mim, eu até me emociono de falar nisso, porque ela disse assim pra mim. Minha filha, veste o casaco. Lá fora tá muito frio. Ela falou isso pra mim. Aí eu olhei pra ela assim, porque eu tava totalmente fora. Eu nunca tinha sentido frio na minha vida. Olha como ela teve a sensibilidade. Aí eu vesti o casaco, ela falou assim, você tem que fechar até em cima. Isso, ela fechou o meu casaco. E eu nunca mais esqueci. E foi assim até hoje. As pessoas tomaram conta de mim. Desde que eu cheguei. E depois, quando eu cheguei, ainda não tinha polêmica de dentista. Não tinha as mães de Bragança. Não tinha a massa... Ainda não havia preconceito à volta do Brasileiro, né? Não, não tinha. Porque depois veio a massificação das novelas, né? O Brasileiro era... Como é que achas que era visto? Era exótico? Era uma coisa... É assim, quando eu entrava nas lojas com 21 anos, cabelo batendo na cintura, todo cacheado, as pessoas achavam que eu era a Gabriela. Quando eu abri a boca, elas se derretiam. A Gabriela é da novela brasileira. As pessoas ficavam derretidas com o meu sotaque, porque a televisão ainda não tinha bombardeado, né? Mas era assim uma coisa maravilhosa. Agora, eu lembro de sentir preconceito em relação à mulher brasileira. Isso foi uma coisa que eu não enxerguei logo. Eu tive que aprender na pele. Que é aquela coisa que... Coisas que no Brasil, pra mim, eram bonitas e que faziam parte da minha cultura, não é? Como as africanas. Que é o dançar, o rebolar, o usar short curto. É... Ter uma relação saudável com o corpo. É. Só que há uma coisa estranha. Eu não sei explicar isso. Mas se você chegar no Brasil, você vai ver as meninas rebolando, tudo de shortinho e não sei o quê. E você pode ter uma imagem que são mulheres fáceis, mas não tem nada a ver. Nada a ver os princípios estão lá. Percebe? Os princípios de namorado, de noivar, de casar. Isso existe, não é? E para um estrangeiro, não consegue ver essa diferença. Percebe? Pra eles, uma mulher brasileira que tá aqui sozinha é uma mulher fácil. Então, eu tive muitas, assim, situações, não é? Que foram... Que eu fui tendo uma decepção, porque eu ia na simpatia, pra fazer uma amizade. E, de repente, eu via que eu tava sendo mal interpretada. Por mulheres e por homens. Então, foi condicionando muito, assim, da minha maneira de também de ver as coisas. Mas o teatro salva a gente, né? Porque no teatro você pode fazer de tudo, naquele personagem. Então, a coisa é Deus. Como é que vai esperar o Parque Maier? Ah, foi maravilhoso. Maravilhosa a minha experiência no Parque Maier. Foi, assim, incrível. Eu acho que eu sou artista. Eu acho que eu consegui ser atriz em Portugal por causa do Parque Maier. Não, eu acho, não tenho certeza. Foi, assim, eu cheguei no Porto, não é? E comecei a dançar. E aí, eu comecei a trabalhar. E fui trabalhar num cruzeiro. Pagaste a passagem do teu irmão? Não, eu paguei... Tive tanto trabalho, gente. Eu paguei a passagem no primeiro mês. Não só paguei a passagem, como reformei o apartamento todo da minha mãe. Uau! Eu ajudei a minha irmã a formar em medicina. Tudo isso, com o meu salário aqui de bailarina, a minha família... Eu mandava o meu dinheiro todo pra minha casa. Durante uns três ou quatro anos. Uau! Porque eu não precisava, não é? Não precisava. Eu tinha tudo aqui, então... Não é? Até hoje, eu sou bem desprendida, assim. O dinheiro vai praquilo que realmente interessa, digamos assim, né? Mas aí, eu fui trabalhar num cruzeiro, dando aula de ginástica num cruzeiro e dançando nesse cruzeiro. Nesse cruzeiro, eu conheci o Zé Arantes, que era coreógrafo e que tava... que tinha um ginásio, que era a sétima posição, na Praça da Alegria. E aí, eu estava fazendo um trabalho. Nós fomos dançar em Espanha. E eu tinha sorte, porque eu era bailarina de verdade, tá? E eu tinha técnica, não é? Tinhas, 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 muitas de miúda, né? É, eu realmente tinha condições de trabalhar. E então, ele falou comigo, Valéria, estão fazendo uma revista nova no Parque Maia, que é uma nova aposta. É o Francisco Nicolson, encenador, vai ser com a Maria Vieira, com o Carlos Paulo da Comuna, a Rita Salema, a Cuxa, Cavaleiro. E então, eles querem bailarinos de verdade. Eu falei, mas por que? Antes não era bailarina de verdade? Ah, não. As bailarinas do Parque Maia, antes, eram miúdas, que eles iam buscar nas docas e... Era um outro Parque Maia, eles querem fazer uma coisa nova, ver e tal. Eu fui lá, conversei, era um alto salário e tal, eu fui. E aí, o que aconteceu foi que eu era bailarina e eu ficava todos os dias, quando eu não dançava, eu acabava de dançar, eu tirava o sapato de salto, eu corria pelo teatro e ia lá pra cima pra assistir a revista. Então, eu ficava assistindo. Enquanto isso, hoje os bailarinos encontram, a gente encontra, né? Os bailarinos e o pessoal fala, Valéria, na época você já era diferente. Eles falam isso. Porque eu gostava... Porque ficavas a ver... Mas porque sentias que podias fazer? Que querias fazer? Não, eu adorava. A Rita Salema tinha um número com os telefones, com o celular, com os telefones, com o fio, que ela ia enrolando nos fios. Todos os dias ela fazia uma coisa diferente. Eu chorava de rir. O Carlos Paulo tinha números cômicos e depois ele tinha números, ele tinha um número dramático, que era o número do bêbado. Eu chorava todos os dias. Eu assistia aquilo todos os dias. Tinha um dia que tinha duas sessões. Eu chorava duas sessões. Porque eles faziam aquilo, eles eram a cuxa. Tinha um personagem que era florista. Depois eles tinham personagens que era o quadro de rua, que era o Zé Povinho, o Cigano, a fadista, a florista. Então eu fui conhecer Portugal... Através da revista? Através da revista. Eu não sabia que esses personagens tinham. Ah, então era quase uma descodificação do que tu vias à tua volta todos os dias. Exatamente. Eu fui entender onde eu estava. Um curso sobre Portugal. É. Aí o que aconteceu foi que a Maria Vieira saiu da revista e entrou a Marina Mota. E a Marina, no... A Marina, meu Deus. Marina Mota, gente. Marina Mota no céu e o resto na terra. Marina é... Eu falo um ano só falando da Marina Mota. E a Marina é que falou, essa menina, essa bailarina tem que falar. Foi ela. Ela começou a me colocar nos esquetes. E eu comecei a entender como é que funcionava todos os códigos da comédia. E depois me apareceu a oportunidade pra fazer um castro, uma novela. Eu fiz a primeira novela, que foi A Ganância. Na Ganância eu fiz O Olhar da Serpente, mas tudo personagem assim, mínimo, pequenininho, uma ponta mesmo. E aí apareceu uma cena. Tinha um realizador, que era o Álvaro Furgulim, que era brasileiro. Que nós conversamos. Ele era de Minas. Eu contei que era meu avô do cinema. Aquela coisa de conversor. Ele também tinha uma história parecida. E quando eu fui gravar a minha cena mínima, que era uma cena que o meu personagem ia na festa do Conde, ele parou a gravação e falou comigo assim, então, Conterrânea, você só dá isso? Eu falei, mas eu posso? Eu nem sabia que eu podia improvisar, entendeu? E ele, porque novela não é essa que eu vou adonizar e tal. E aí ele falou assim, faz o que você quiser. Eu falei, mas eu posso? Nossa, ele falou assim, mostra. Aí eu ia entrar com a Helena Laureano. Ah, sim. Que era a protagonista. Aí eu falei com a Helena assim, Helena, olha, você me perdoe, mas eu vou botar pra quebrar. Ela falou assim, pô, eu falei, Oi, Helena, o negócio é o seguinte, você já é protagonista da novela, minha filha. Tá bom pra você, agora deixa eu aqui. Ela riu, ela falou assim, pode ir, só não piso no meu pé. Eu falei, então me aguarde. Aí eu entrei, arrazei na cena, improvisei, fiz um monte de coisa. Assim que viu essa cena. O Manel da Fonseca. E então eles estavam fazendo o Não a Pai, que era uma série, tipo, uma série tipo Sai de Baixo. E então eu ia ter uma empregada que era pra ser do leste. E aí eles me viram e acabou sendo eu. E aí eu fui pra prime time. Tipo, eu fiquei famosa do dia pra noite aqui em Portugal. Que eu já trabalhava na televisão como bailarina. Eu fiz Chuva de Estrelas, eu fiz tudo que é programa de dança, não é? E de repente, bailarina não é reconhecido, não é? Bailarina é o que recebe menos, é o que trabalha mais. Eu fui bailarina há 14 anos aqui em Portugal. 14 anos eu nasci com meia de rede, salto alto e pena na cabeça. Mas já sabendo que querias ser atriz. Mas é giro que foi estrelhando o caminho. Já querendo, já fazendo curso, não conseguia furar com o meu sotaque. Ninguém acreditava, ninguém me dava oportunidade. Fala disso, fala disso. Ou seja, ficavas ali fechada no exotismo que é ter um sotaque diferente. E depois, não te davam as oportunidades para fazer personagens como uma pessoa que mora cá. Não dava e é o seguinte, se você analisar qual brasileiro que não vem da Globo, que é conhecido aqui em Portugal, assim, é muito... Eu só conheço eu, na verdade. Sim, eu acho que tu deves ser as únicas, se não a única. E olha que eu já estou bem fora do circuito, porque teve um momento em que eu estava em todas, não é? Mas, realmente assim, era muito fechado. Muitas coisas aconteceram. E foi um processo, não é? O que é que achas que mudou? Por que é que houve essa mudança? Assim, eu acho que é um tentar de entender que, realmente, Lisboa é mestiça, não é? E a melhor coisa que Lisboa tem é isso. Para mim, foi o que me segurou aqui em Portugal. É eu poder conversar com o cara da Guiné em português. Com o cara de Cabo Verde em português. Assim, Lisboa tem lugares incríveis. Já digo já, por exemplo, Tejubar. É maravilhoso. Meu Deus. Eu adoro. Então, eu frequento o Tejubar há muitos anos. O Joluz, que é o Cabo Verde. Quer dizer, a Madonna vai ao Tejubar. E por causa disso, talvez... E agora toda a gente que houve rádio comercial vai ao Tejubar. É. Mas não entram todos. Só entram alguns e não se pode bater palmas. É verdade. Porque senão o vizinho aparece. E onde é que a música entra aí? Porque temos estado a falar só da tua carreira de representação, mas tu vens aqui também tocar e cantar. Ao era o que faltava. É verdade. Eu agora já, a representação passou totalmente para o último plano na minha vida. Já não é uma coisa que eu tenho vontade de fazer ser atriz. Não. Na última novela que eu fiz, eu falei, não é isso que eu quero fazer mais. Fechaste essa porta. Fechei essa porta. Não digo para sempre. Pode ser que talvez, numa situação muito particular, talvez se eu estiver trabalhando com o realizador, assim, que falha a minha língua. Uma coisa muito, mas muito específica. Mas tirando isso, eu não volto mais a fazer novelas, nada disso. Não quero mesmo. Nunca pensaste de voltar para o Brasil? Fazer esse percurso, mas no Brasil? Não. É assim, o meu objetivo é o mundo, na verdade. O circuito que eu quero entrar é o circuito da World Music. Que é realmente assim, porque eu agora estou com esse projeto do Rui Veloso em Bossa, mas muita coisa aconteceu nesses quatro anos do Rui em Bossa, que eu compus, não é? Ou seja, eu agora já tenho o meu projeto de originais letras e músicas. Que inclusive até o Rui Veloso, que foi a pessoa que me deu coragem e confiança para fazer isso tudo. Cheguei em casa do Rui, falei, Rui, eu fiz uma música. O Rui falou, ah... Eu falei, é aí. Eu falei, letra e música. Aí ele, hum... Eu falei, eu queria te mostrar. Ele, ah... Aí ele falou assim, mas eu vou dizer. Eu falei, não, estou te mostrando para você dizer mesmo. Aí ele sentou lá no sofazinho dele, pôs a mãozinha dele assim. Eu amo o Rui, né? Eu mostro que o Rui Veloso para mim é das pessoas mais maravilhosas que eu conheci aqui em Portugal. Aí ele pôs a mãozinha assim atrás, fechou os olhinhos, né? Ele falou, vai, toca. Aí eu toquei a primeira. Aí ele falou, tem mais? Eu falei, tem. Toca. Aí eu toquei. Aí tem mais? Eu falei, tem. Aí ele falou, toca. Aí eu fui tocando. E aí... Eu falei, pô, Rui, fala alguma coisa. Me arrasa, me joga na parede, chama de uma gaticha, me chama de gaveta e me desarruma, mas fala alguma coisa, né? Me chama de gaveta e me desarruma. Não há maneira, mas há uma coisa no sofazinho, né? É só assim que soa, velho. Isso é maravilhoso. Então, ele ouviu as músicas? Aí ele ouviu e falou assim, pô, eu acho que eu já ponho em causa se você deve fazer o Rui em bossa mesmo, ou se você deve passar já para os seus originais. E o Rui Veloso é um cara que tem 35 anos de sucesso, né? Ele pôs mais gente no meu arena do que a Madonna. Então, tipo assim, ele não faz favor. O Rui te arrasa com uma palavra. Nós já entrevistamos o Rui, sabemos. Sim, sim, nós já entrevistamos. Ele vai ao programa. Mas essa honestidade que lhe dá também o cunho de malfeitivo ao Rui Veloso, ao mesmo tempo, tem aquela coisa de... Ele é muito disponível, não é? Para acarinhar talento, que é uma coisa que não é comum. Eu nunca conheci ninguém como o Rui, gente. Tipo assim, eu convivo com o Rui mesmo, né? Convivo dentro da casa do Rui, eu sou amiga dele há muitos anos. E realmente, assim, o carinho que o Rui tem com os fãs dele é uma coisa incrível. Tipo, tem uma miúda que chama o Rui de pai. Acho que ela tem algum atraso, eu não sei. Mas ela escreve e-mails, ela manda mensagem. Nossa, ela massacra! Ele responde sempre com o maior cuidado, com o maior carinho. Ontem mesmo, anteontem, não sei, encontrei com ele. Eu falei, que CD é esse? Tinha um CD no carro dele. Ele, ah, é um pessoal que me abordou no message, querendo que eu ouça. Ele ouve o que as pessoas mandam, ele responde. Ele é verdadeiro, ele é genuíno. Eu acho que tem a ver com ele ter saído de casa tão novo, né? Com 22 anos, ele saiu. Ele não sabia pro que que ele vinha, né? Ele veio, gravou e nunca mais voltou. Como tu também não sabia o que que vinha. É verdade. Portanto, agora, depois do Rui e em Jeito do Bossa, vem um disco do Originais teu. Panela de Barro. Ah, já tens o nome, já tens tudo? Panela de Barro. Já tem um espetáculo pronto. Já tem feito, de vez em quando, esse espetáculo. E é bom porque eu já tô amadurecendo o conceito e a linguagem. E não tiveste medo nenhum de começar a compor? Eu não sei. É assim, sabe que o meu percurso em Portugal foi assim, eu comecei como atriz intuitiva, como eu tô te falando, né? Não tinha formação praticamente, né? E então eu fui, fiquei famosa do dia pra noite. E eu fiquei dois anos na SIC, fazendo o programa da manhã e o programa da tarde. Que pra mim foi das coisas mais difíceis que eu fiz. Eu via a Maria Rueff interromper os programas e o personagem. Falava, Deus queira que eu como atriz nunca me apareça isso. Foi exatamente o que me calhou. Eu fiz isso durante dois anos e eu escrevi os meus textos. No SIC, 10 anos. Faz isso com a minha mãe? Não. A sua mãe é a Júlia. Sim. Não. Era com a Fátima. Era com a Fátima Lopes. E o que aconteceu é que todo esse trabalho de construir personagem, de eu fui aprendendo muito autodidata, não é? E chegou um momento em que eu falei, não dá mais, chega. Minha carreira vai ser muito curta se eu continuar fazendo isso. Então eu saí da televisão. Eu pedi demissão. Eu saí no auge. Eu falei, eu não preciso desse jipe. Eu vendi o carro. Eu saí da casa onde eu tava. Eu simplifiquei toda a minha vida. Peguei meu filho e a bimbi. Foi o que eu levei. Como é que a SIC regiu essa missão? Não, eu acho que pra eles foi tranquilo. Porque ator de televisão, ele é uma pastilha elástica. Eles mascam enquanto aquilo estiver rendendo. Quando você deixar de dar audiência. Vem o próximo. Acabou. Então eu acho que foi tranquilo. Foi pacífico. E depois, na época não existia produção de novela. Só tinha comédia. Eles queriam que eu fizesse o mesmo personagem sempre. Entende? Eu falei, não, chega. Ou eu sou atriz ou eu sou comediante. Porque eu já fazia stand-up comedy. Foi uma coisa também que eu fiz pelo país inteiro. Eu fui ao Levanta Te Rir. Fui das poucas mulheres aí ao Levanta Te Rir. Eu fui algumas vezes. Então também foi outra coisa super difícil. Eu fiz stand-up pra empresas. Sozinha com meu microfone. Então assim, eu fiz muita coisa. E aí chegou um momento que eu falei, não, minha carreira vai ser muito curta se eu não estudar e não entender o que eu tô fazendo. Então eu saí, fui pra uma companhia de teatro onde eu fiquei oito anos. Aí sim, eu investi na minha formação de atriz. Nós buscamos gente dos Estados Unidos, do Actor Studios. E aí nós ficamos fechados numa garagem. E aí nós fomos pro teatro. Eu fui pro CCB. Eu fiz Nelson Rodrigues, o pai do teatro brasileiro. E aí chegou um momento que eu comecei a fazer trabalho social nos bais. Trabalhei no bar do Turela, no bar dos navegadores. E aí chegou um momento que eu falei, não quero mais estar nessa companhia de teatro. Eu não quero estar mais com essas pessoas. Eu não entendi aquele conceito paternalista do trabalho social. Que tem que ter um coitadinho, não é? Tem que ter um coitadinho e perder um dinheiro da Câmara. Eu não quero isso, entendeu? Pra minha vida. Aquilo começou a deturpar. Então eu saí dessa companhia e comecei sozinha a minha história. Aí eu fui pra prisão de tiro. Já falamos sobre isso a seguir. É isso que eu te digo. Falamos sobre isso já a seguir. A conversa tá boa, não tá? Venha daí. Esta é a Rádio Comercial. Hoje a nossa convidada é a Valéria Carvalho. O que é que ela não faz? Tem uma bimbi, também deve cozinhar. A seguir falamos sobre isso. Não ouvir a Comercial dá mau karma. Era o que faltava. Com o Rui Maria Peco e a Ana Martins. Todos os dias das 8 às 10 da noite, na Comercial. Boa noite. Bem-vindo à Rádio Comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Peco. Eu sou a Ana Martins. Uma gaveta desarrumada. Como é que era, Valéria? Me chama-te gaveta e me desarruma. Me chama-te gaveta e me desarruma. Está cá a Valéria Carvalho. Valéria, ias contar-nos que... Primeiro há aí uma coisa que tu estavas a falar-nos sobre estas tuas mudanças de vida. As tuas capacidades de dizer que não, ou que agora acabou isto e vou para outro lado. Achas que isso é uma coisa que se treina? É porque muitas vezes, e há muita gente que eu conheço, eu inclusive, embora já esteja melhor, tenho dificuldade em dizer, olha, acabou. Profissionalmente, por acaso, eu não tenho que ter este problema. Mas há pessoas que têm isto nas relações, há pessoas que têm isto, sei lá, com a família. Como é que tu percebeste e descobriste em ti a capacidade de ir dizendo que não, às vezes quando estavas muito confortável? Eu acho que isso tem a ver com sobrevivência. A sobrevivência é uma coisa assim, que é tipo assim, o artista tem que morrer, entendeu? Se o artista não morre, ele não vai nascer de novo. Sobrevivência, então, da tua alma? De tudo. Você vê que se você quer ser artista, você tem que morrer de vez em quando. E morrer dói, é difícil, porque você tem que voltar a nascer. A gente não quer largar aquilo que está dando certo. A gente não quer largar aquilo que está dando certo, aquilo que está confortável. A gente não quer correr o risco, percebe? Só que isso é morrer, porque mais para frente vai se esgotar, então é melhor você sair antes que te joguem. Mas isso não é ter medo da rejeição, de alguma maneira? Não é antecipares uma coisa que se calhar surge naturalmente? Como é que tu sabes que é o fim? Eu, por exemplo, o personagem da Jurassi, que foi o personagem da empregada no sai de baixo português, digamos assim, né? Eu estava no auge da Jurassi, o grande Francisco Nicolso, para mim, um dos maiores artistas que Portugal já teve. Ele chegou para mim, eu estava no café, e eu estava rindo, e ele virou para mim e falou assim, a Jurassi tem que morrer, você sabe, não é? Eu levei um susto quando ele disse isso, eu estava no auge. Ele falou assim, mata a Jurassi antes que ela te mate. Sim. E a Sik queria já fazer a boneca da Jurassi, que vinha com o espanador, tocando a musiquinha da Jurassi e tal. E eu entendi aquilo, eu entendi o que ele quis me dizer. E, por exemplo, quando eu estava fazendo a novela agora, O Espelho d'Água, na Sik, e eu fiz um personagem dramático, e pessoas, e eu estava sendo super elogiada pela crítica, porque as pessoas me conheciam mais da comédia, né, e tal. Eu ali entendi que a minha carreira ia ser muito curta se eu continuasse a fazer aquilo, porque, realmente, assim, a novela não te dá tempo para fazer mais nada. Você, quando faz uma novela, você tem que se dedicar 100% àquilo. E eu não sou artista, eu não sou atriz de novela. É diferente. Eu sou uma pessoa que usa a arte para expressar algo que eu quero dizer ou que eu estou sentindo. Porque se eu não fizer isso, é bem capaz de eu ficar bem louca. Eu lembro-me de tu contares que era tão intenso e a personagem era tão pesada, tão densa, que tu, como não tinhas tempo para reequilibrar a tua energia, não é? Porque eram muitas horas de filmagens, davas a sentir que estavas a perder ali um bocadinho de ti. Completamente, porque você fica num lugar fechado, sem janela, vivendo uma realidade paralela e depois. O ambiente da televisão é muito tóxico. O ambiente está viciado. As pessoas que trabalham lá na maquilhagem, nos câmaras, toda a gente da produção, o que conta é a minutagem. Um bom realizador de novela é o que faz menos tudo rápido. Não tem qualidade. Quer dizer, tem a qualidade deles. E olha, eu não estou falando mal, porque assim, eu admiro muito as pessoas que aguentam. Mas a maioria dos protagonistas são internados pelo menos uma vez durante a novela. Conheço várias colegas que já foram internadas dois, três dias. Tem esgotamentos. Porque você grava 18 cenas. E quando você fala de 18 cenas, você está falando de trocar de roupa 18 vezes. Você quer lembrar o texto e você tem gente tirando fotografia na sua cara. E outra, gente, tudo mudou muito. Na época, há uns anos atrás, o ator, ele era o mais importante, a peça mais importante do estúdio. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi a crise financeira portuguesa, em que os atores começaram a pedir, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar. E eu acho que foi isso, porque aproveitaram-se disso. Ou se alguns atores eram muito estrelas e abusaram dos privilégios. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que é uma mistura dos dois. Hoje em dia, a peça que menos interessa dentro daquele estúdio é o ator. É uma falta de respeito total. Desde a hora que você entra até a hora que você vai embora. Você não tem a menor chance, você não tem privacidade para passar seu texto. O assistente de realização é um pavão. Antigamente, se você está passando um texto, a pessoa chegava com cuidado e dizia Olha, vamos... Aqui um bocadinho, vamos... Não, aí eles se... Você está falando, eles chegam e te interrompem. Assim, forte e feio. Não há... Mudou muito isso. Passou a ser uma... Quer dizer, sem as novelas sempre foram isso. Mas passou a ser uma fábrica, não é? É uma fábrica. Fazer, agora, entregar. Exatamente. Sim, é violento e eu percebo que alguém que é tão sensível e que quer usar a sua arte para fazer coisas, isso seja embrutecedor também, não é? Aquela coisa de... Estás ali fechada, não podes fazer mais nada. Aquilo é só a tua realidade. Aquelas são as pessoas com quem tu contactas, não há outras. E eu também não acredito mais no produto. Eu não acredito no produto novela, entende? Tipo, aquilo que é retratado na novela, aquela maldade toda, é só maldade. É muito denso, entende? Não tem o outro lado, não é? É, está fora, está fora, entendeu? Acho que há uma coisa que é subestimar muito o público. Quem gere as massas de comunicação está subestimando, não quer dar o melhor porque fala, não, isso é o que vai dar audiência. Vamos dar Big Brother porque isso vai dar audiência. É mentira. Se você dá um bom produto, olha a Gabriela antigamente, que é um produto maravilhoso. Se você dá um bom produto, as pessoas gostam. A gente não pode subestimar o público dessa maneira, embutecer o povo. E tu tinhas preconceitos sobre quem estava numa prisão? Não, eu não tive preconceito. Eu quis ir pra prisão fazer esse trabalho com o teatro lá dentro. Foi um chamamento, digamos assim. Tinha uma amiga minha que é psicoterapeuta, que é a Chuchuta. E fomos as duas por causa das mulheres, não é? Há um momento em que é engraçado. Eu sempre falo muito feminismo, feminismo. Eu nunca aprofundei essa palavra feminismo, mas agora, pelo conceito, eu vejo que eu sempre fui muito, tipo, de olhar pras mulheres com muito amor, sabe? Todas as mulheres na minha vida. Não interessa se era uma louro oxigenada cheia de silicone. É uma mulher, sabe? E aquela mulher está escravizada naquela forma, para agradar um homem. Ela não está entendendo que ela pode ser muito mais que aquilo. Então, assim, eu sempre tive essa coisa da mulher. E na prisão, eu ficava pensando nisso. Eu falava, mas como que será essas mulheres lá dentro? Só para contextualizar, tu estiveste a fazer um projeto de teatro, chamado Recriando, na ala feminina da prisão de Tires. Sim, das condenadas. Aquelas que não vão sair tão cedo. Exatamente. Portuba, livre iniciativa e a custo zero, não é? Tu não ganhaste nada com isso. Totalmente voluntariado mesmo. E nós fomos, fizemos esse trabalho e foi uma experiência incrível, entendeu? Chegar lá dentro, ver que as negras estão separadas das brancas, porque elas querem, não é? No começo da minha turma, tinha cinco que diziam, estou aqui porque aquela mandou. Ou seja, tinha uma que mandava em cinco, que não queriam fazer teatro e foram porque a outra mandou. E fizemos um trabalho incrível. Eu, chegou um momento em que nós estávamos um grupo tão coeso de perdão, de partilha, de amor entre nós. E aí você começa a ver, puxa, o teatro é uma coisa incrível. Realmente a arte tem um poder transformador tão grande. E eu acho que às vezes a televisão pode ser muito redutora, não é? Isso tem um propósito muito maior, não é? Você começa a antenar para essas coisas. Então, estar lá dentro da prisão foi uma coisa incrível. Teve uma vez que uma começou a chorar e disse assim, a Valéria gosta de mim porque a Valéria não sabe o que eu fiz. Porque se a Valéria soubesse, a Valéria não me tratava assim. Eu falei, mas você quer dizer o que você fez? E aí eu falei, senta todo mundo no chão. E aí nós sentamos no chão, fizemos um círculo e eu falei, o que você fez? Aí ela contou. Eu falei, alguém quer contar? E elas começaram todas a contar o que elas tinham feito. E aí quando elas acabaram, eu falei, alguém quer mais falar alguma coisa? Não, eu falei, então agora podemos pegar o espetáculo, gente? Falta, né? E eu era muito brava com elas lá dentro. Eu era Filipe Laféria, total. Eu nem lembrava que eu estava na prisão. Eu quebrava o pau com elas lá. Ensenadora rígida. Totalmente. Quanto tempo é que estiveste lá ainda? Foram uns meses. Foram uns bons meses. Ias lá sempre para o sábado, não é? E assim nasceu o meu projeto com a Ana. Porque eu falei, nunca mais eu volto aqui se não for para documentar. E aí eu fui ter com a Ana, que a Ana tinha ganho o prêmio de melhor realizadora. Um documentário dela maravilhoso. E eu falei, eu quero trabalhar com essa realizadora. Ainda não conhecia a Ana. Primeiro eu vi o documentário. Eu falei, eu quero trabalhar com essa mulher. E aí eu fui ter com a Ana. Ainda está para fazer esse projeto de resto. Se alguém estiver a ouvir, vamos em frente. Sim, mas vamos voltar a esse sítio. Porque há várias coisas interessantes. Que é, quando tu tens alguém a dizer-te o crime que cometeu. E tu estás lá com um objetivo, que é fazer teatro, etc. Como é que tu navegaste esse sítio, enquanto atriz, enquanto pessoa, de como é que tu conseguiste tirar o crime daquela pessoa e dar-lhe a dignidade de ser uma pessoa? Porque quem está a ouvir é isso que está a pensar também. É assim. Como é que se faz essa... É possível fazer essa separação de uma pessoa que matou um filho, afegou um filho, por exemplo? É assim, não foi um processo fácil para mim. Mas eu antes tinha estado na prisão masculina, na unidade fechada de Caxias, com os jovens, com o projeto com a capoeira. E eu conheci um menino lá, porque teve um crime no porto horroroso, que eles torturaram um travesti, não é? A Gisberta. Exato. E eu conheci um menino que fez isso. Esteve cá o Afonso Reis Cabral, que escreveu um livro sobre isso, há pouco tempo. O Pão do Açúcar. Ah, ok. E como é que foi? E eu, quando eu vi esse menino, eu, assim, porque é das coisas que eu tive mais horror toda a minha vida sendo brasileira, é exatamente essa coisa da tortura, de torturar alguém, de matar alguém, isso é uma coisa. Eu cresci num país de terceiro mundo, não é? Então, eu tinha esse horror de um criminoso, eu tinha medo de criminoso, eu tinha horror, não é? Então, assim, de repente, quando eu conheci esse menino, eu olhei para ele, eu vi, o olhar dele era diferente de todos os outros. Ele não tinha o mesmo olhar, era um olhar diferente, era um olhar perturbado. Mas ele olhou para mim e eu senti compaixão por ele. E foi uma coisa incrível para mim nesse dia. Então, quando eu fui para a prisão das mulheres, eu escolhi para as mulheres, porque eu falei, não, eu prefiro trabalhar com as mulheres, eu sou mulher, para mim é mais fácil. Eu tive... Até porque não deixou entrar, mas não é na luz, menina. Não, não deixo. Eu tive muitas noites sem dormir. Eu acordava assustada. Trabalhar na prisão é uma coisa muito louca, porque você começa a entrar noutra matrix. Noutro paradigma, tipo, o que é errado para nós aqui fora, que, por exemplo, o abuso sexual, que para nós é um crime, é uma coisa errada, lá dentro, principalmente na prisão dos homens, não é. Eles se ajeitam entre eles e você não pode entrar nessa estrutura. É uma maneira de sobrevivência também, não é? Exatamente. De uma cadeia quase alimentar. É. Sim. Agora, o que aconteceu foi que esse trabalho foi tão profundo com essa psicoterapeuta, não é, também, que o trabalho que nós fizemos lá dentro era o mesmo trabalho que eu faria cá fora, não é? E muitas, tinha algumas que não sabiam nem ler nem escrever direito. O espetáculo delas teve, Fernando Pessoa teve, Flor Bela Espanca. Aconteceram coisas, assim, incríveis. O espetáculo começava com uma música, soltava a música, aquela música. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Elas entravam com uma flor, elas atravessavam o palco, o exercício era, elas não podiam desviar o olhar. Elas escolhiam alguém do público que a odiasse e elas iam, elas entravam já chorando e entregavam essa flor pra pessoa que tava no público. E todas começaram a chorar também. Sendo que o público também tinha guardas prisionais, possivelmente? Tinha. Tinha as reclusas, não é? Não todas, algumas. E o que aconteceu foi que o meu grupo, meu, entre aspas, né? Esse grupo, ele mudou totalmente. Ele mudou a ala, ele mudou o pavilhão, em termos de comportamento, de amizade, de ok, estamos aqui dentro, vamos aproveitar esse tempo que nós estamos aqui pra aprender qualquer coisa e sairmos daqui pessoas melhores. Porque eu fiquei chocada, lá na biblioteca delas não tem um livro de alta ajuda, não tem nada. E elas estão muito dopadas, elas tomam comprimidos, muitos, entendeu? Todos os dias, pra ficarem calmas, né? Então, é todo um sistema que tá errado. E então, quando eu senti isso, o que aconteceu foi que depois eu fui visitá-las, passado três meses, e meu trabalho tava todo destruído. Eu cheguei lá, tinha suicidado uma pessoa lá dentro, na solitária, que não era do meu grupo, mas uma pessoa na prisão. E elas estavam muito loucas. Então, quando eu cheguei, elas estavam outra vez com ódios, com revolta, sabe? Foi algum botão que se colocou ali emocional e todas estavam loucas. E aí, eu fui embora e eu falei, não, eu só volto a fazer esse trabalho se um dia for pra documentar que isso resulta. E que isso tem que ter apoio, porque eu sozinha não consigo, não é? Eu tenho que ter mais gente a fazer esse trabalho. A gente não pode fechar as pessoas lá dentro. Elas cometeram um crime, vamos fechar os criminosos todos lá dentro. Gente, isso pra mim é surreal. Vamos fechar todo mundo lá dentro e deixa. Como? Acha que as pessoas vão sair melhores? Todo mundo sai pior. E tu tivesse depois um caso, uma das reclusas que saiu e foi a tua procura? Foi, foi a minha procura. Porque, curiosamente, ela era do bairro onde eu trabalhei, que foi no bairro Doutorela. Teve duas que foram a minha procura. E tinha uma brasileira, gente, que jurava inocência. E foi incrível, porque todas as reclusas do grupo diziam ela é inocente. Elas sabem quem é inocente e quem mente. E essa que era inocente, ninguém lhe tocava. Isso é lindo. Ninguém fazia nada com ela. Ela foi protegida da hora que ela entrou, a hora que ela foi embora. Ela foi provar a inocência dela. Ela foi embora, ela voltou pro Brasil. Eu comunico com ela pelo Facebook. Casou, tem filho, tudo. Ela era inocente. Tu disseste uma coisa muito interessante, que é, eu sozinha não consigo. Não, não consigo. Mas olhando para a tua história de vida, parece que tu achas sempre que consegues. É, eu dou o primeiro passo. Aquelas coisas de livros de Paulo Coelho, né? Que a gente lê. Caramba, vai atrás do seu sonho. Siga o seu sonho. Dá o primeiro passo. O universo da segunda. Mas tu acreditas na fé ou não? Não é que tens fé nisso? É verdade. Eu acreditei nisso tudo. Tudo que eu li, eu acreditei. Mas tens feito tudo. Agora estás a aprender a escolher menos coisas, se calhar. Estás a focar-te mais. A idade é uma coisa maravilhosa. Eu nunca pensei que envelhecer fosse uma coisa tão maravilhosa. Porque eu acho que quando a gente é jovem, a energia sexual, ela arrebenta com o ser humano. Atrapalha, não é? Atrapalha. Sim, atrapalha. Eu acredito também. Atrapalha porque assim, a energia sexual, ela não te deixa raciocinar, não é? É uma carência, é uma necessidade, digamos assim. Física. Física. E ela depois torna-se mental, espiritual, você ter uma relação e né? E eu tive sorte porque eu sempre fui contra o casamento. Então eu nunca casei, entendeu? Tive essa sorte de nunca ter casado. Eu nunca compactuei com o formato do casamento, nunca fez sentido pra mim. Então tipo assim, eu falava, tem um relacionamento, não é? Mas quando eu deixava de sentir aquele amor, eu saía fora. Tipo, não tem nada nesse mundo que vai me segurar aqui atrás dessa pessoa roncando aqui do meu lado. Não vou aguentar. Então a liberdade é aquilo que tu mais prezas? É, a liberdade pra um artista, ela é fundamental. O ator, o músico, sei lá, a pessoa que não é livre. A gente fala de artista, mas acho que é qualquer pessoa. Mas quando a gente não é livre, a única coisa que tá prendendo a gente é a gente mesmo, né? São os nossos medos. É os nossos medos que não deixam a gente ser livre. Então, aonde não há liberdade, não há criatividade. A criatividade só fului quando alguém tá livre. E foi por isso que foste cantar? É o... Queres inventar a tua liberdade de outra forma? É verdade. Tipo assim, eu comecei aos 15 anos cantando. Eu já tocava o meu violão. O violão veio comigo pra Portugal. Eu sempre toquei, eu sempre cantei. E depois, quando eu fiz o Chico em Pessoa, que foi um espetáculo que era Chico Buarque e Fernando Pessoa, nesse espetáculo, os personagens cantavam as mulheres de Chico. Eu cantava as músicas de Chico Buarque e tal. Eu fui ganhando confiança pra cantar em frente ao público. E o teatro me fez cantora. Eu digo, a dança me fez atriz. Porque eu contei muitas histórias sem falar. E chegou um momento que eu senti a necessidade da palavra. Mas o teatro me fez cantora, sem dúvida. Foram os exercícios de teatro, de improvisar com o berimbau, de improvisar com instrumentos de percussão, de descodificar. E o que o teatro me deu de mais importante foi você acreditar. Tipo, no teatro, se você tem um personagem, tem um tique nervoso. Qualquer um que seja. Imagina que é assim. Você tem que aguentar isso a novela inteira. E você tem que acreditar nisso. Porque se você não acreditar nisso, ninguém vai acreditar. E você tem que acreditar que você é assim. E ser feliz com isso. No personagem, não é? Mas, quando você aprende... Esse é que é o segredo de ser ator. É, você ter uma ideia, não fica procurando milhões de ideias, não. Escolhe uma, mas depois fica nela. Acredita nela e sustenta. Isso é que é ser bom ator. É sustentar uma ideia. E aí, quando você aprende isso, você leva pra outras áreas. E quando eu comecei a tirar as músicas do Rui em Bossa Nova, e agora com o meu projeto de original, o que eu faço é simplesmente isso. É, eu sustento a minha ideia. Eu dou base à minha ideia. Eu acredito nela. E aí, ela fica legítima. E a seguir vai ficar legítima. E na Rádio Comercial, vai ouvir Valeria Carvalho cantar. É já a seguir. Venha daí. Siga o seu sonho. Pá. Siga o seu sonho. Siga o seu sonho. Era o que faltava. Com o Rui Maria Peco e Ana Martins. Na Comercial. Boa viagem com a Rádio Comercial. Boa viagem. Bem-vindo. Está cá hoje Valeria Carvalho. Anda a cantar pelo país há muito tempo já. O Rui em Jeito de Bossa. Vai estar no palco do Tivoli dia 28 de Fevereiro. Aquele bilhete não pode. Está esgotado. Está esgotado. Está esgotado, gente. Coisa maravilhosa. E é o último concerto que tu vais dar deste formato. É. Porque agora depois eu vou para o Brasil gravar o meu de originais e lançar o Rui em Bossa lá. Eu assinei com uma editora chamada Biscoito Fino, que é a editora melhor do Brasil. Então, muita coisa para acontecer lá, para mim. Estás entusiasmada com essa regressa ao Brasil? Eu estou muito. Eu estive lá agora, quatro meses, a ensaiar com esses músicos. Foi uma experiência tipo sonho, porque... Música Escolhida Zé Dedo, do Rui Veloso. O Rui Veloso, quando eu gravei o disco do Rui em Bossa, o Rui nunca ficou satisfeito, porque ele queria esses músicos. Ele falou que era Armando Marçal, Jorge Helder e Lula Galvão. E esses músicos, eles trabalham com o Pet Martini, com o Paul Simon, com o Chico Buarque. Eu falava, Rui, eu achava que era impossível, sabe? Tipo, conseguir isso. E aí, na época, o disco foi feito, e aí o Rui falou, Valéria, ele nunca ficou satisfeito. Aí, um dia, eu falei, o Rui, mas agora a gente já fez o disco. Ele falou, se a gente fizesse o DVD. Foi a ideia dele, ele falou, se a gente fizesse o DVD. Eu falei, ah, então, tá bem, eu vou atrás desses músicos. E aí, curiosamente, o Jorge Helder estava com a Maria Bethânia aqui. Ele faz os arranjos da Bethânia. E aí, eu fui apresentada para ele. Foi Amor à Primeira Vista. Assim, eu amei o Jorge Helder. O Jorge Helder é o meu amor de cara. Ele é maravilhoso. Ele é incrível. Ele é de uma simplicidade. Ele parece Woody Allen. Super inteligente, super culto. São músicos que fazem parte da história da MPB. Eles gravaram com todo mundo esses anos todos. MPB é Música Popular Brasileira. É, eles têm a música no DNA deles, né? Armando Marçal, o pai do Armando Marçal, chama Armando Marçal. O avô chama Armando Marçal. E eles vêm da Portela, da escola de samba. São incríveis. Ele é que trabalhou com o Pet Martini durante 10 anos. Tipo, a gente fala assim, ah, não tocou com o Pet Martini. Ele trabalhou 10 anos seguidos com o Pet Martini. Então, assim, são incríveis esses músicos. E aí, por causa do Jorge Helder, o Jorge Helder entrou em contato com o Armando e com o Lula, Galvão. E aí, os três falaram, ah, a gente vai estar no Rio tal dia. Eu falei, então, eu vou. Desculpa, né? Então, eu fui. E aí, cheguei lá no Rio, conheci os não sei o quê, tive com eles, blá, blá, blá. Aí, falamos, né? Se eles queriam. Aí, eles já conheciam o Rui Veloso. Lula, Galvão já conhecia o Rui. Rui é incrível, gente. Todos os sites de música brasileira, de tirar cifra, são brasileiros. As músicas do Rui. Se você procurar, quiser tocar o Porto Sentido, você coloca cifra. Vai entrar um site brasileiro, ponto com, ponto BR. Todo mundo no Brasil, muita gente conhece. E eles já conheciam o Rui, pessoalmente, inclusive e tal. E aí, eles aceitaram fazer o projeto. Então, eu fiquei lá pra ensaiar com eles. Aí, eu fui pra Belo Horizonte, fui pra Ibite Poca, que é em Minas. Tem 600 cachoeiras, passei o Réveillon lá. Uau! Fiquei acampada no meio do mato, tipo índia, tupiniquim. Uma coisa assim maravilhosa, lavei a alma. Depois, eu fui pra Salvador, fui pra Bahia. Mas eu estive lá no Pelourinho, entendeu? Dancei no Holodum, soltei a franga total. Depois, eu fui pro Rio de Janeiro, fui pra escola, fui sai de samba da Portela. Eu trabalhei, mas eu também aproveitei muito. E fui pra fazenda da minha irmã, em Minas. E teu corpo estava com saudades do Brasil? Nossa, gente, vou dizer, me fez muito bem ter ido. Foi uma reconexão com aquilo que tu eras. Eu já tinha muitos anos que eu não ia. Então, assim, eu já entendi que não dá pra ficar muito tempo sem ir. E aí, fui ensaiar com esses músicos no Rio de Janeiro, xingando o Rui Veloso na minha cabeça, de medo, né? Eu falava, gente, como é que o cara tocou com o Pet Matina? Agora vai tocar comigo, né? O que que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu falava, gente, eu me mato, o Rui Veloso. Síndrome de investora qualquer atriz tem também. Aí eu mandei uma mensagem pro Rui. Falei, olha, Rui, eu tô indo. Quem tinha que estar aqui era você. Mas o Rui também vai estar no espetáculo, no Tivoli. Vai subir ao palco. O Rui e a Mafalda Veiga, que são meus padrinhos. E o Rui só me manda uma mensagem dizendo assim, Valéria, trabalhar com os grandes é muito mais fácil. E foi dito e feito. É verdade isso. Realmente é muito mais fácil trabalhar com mestres. Porque é, tá, ele tem aquela coisa do teatro. Eles pegam aquilo que você tá fazendo e eles te põem lá em cima, sabe? Se você ouve a sua voz e a sua guitarra limpa. E eles estão te embalando. Não é como as pessoas que estão começando, tipo, percussionistas, por exemplo, que têm necessidade de dar mil notas, né? Estão sempre fazendo muita coisa, muito sujo. Não, eles te colocam assim no lugar certo. Eu me senti uma rainha, gente. Casava com os três. Fiquei apaixonada por eles. Olha, hoje estás aqui sem esses mestres todos. Mas obrigado por teres vindo e por cantar também. Não, mas com o teu violão. Com o teu violão. Então vamos ouvir, vamos ouvir agora. Trouxeste que músicas do Rui Veloso cantando em samba? Que é a das melhores que fica em bossa. Nem todas as músicas do... As músicas do Rui ficam bem em bossa. As letras do Carlos T, nem todas. Então foi muito difícil fazer esse trabalho. Como é que foi essa adaptação? Como é que tu chegaste à conclusão? Isto funciona? Isto não funciona? Eu senti isso e flui? Não, isso aconteceu de uma maneira orgânica. Tipo, o Rui nunca interferiu nessa parte, né? Foi tipo, eu é que ia vendo as músicas que eu sentia vontade de tocar. Por exemplo, a canção de alterna é uma música que eu fiquei viciada nessa canção de alterna. Eu tocava isso o dia inteiro. O Jura, quando eu tirei, eu tocava o dia inteiro. Porque você se apaixona, né? E a métrica, a diferença dos sotaques é muito grave. Porque muda o sentido do texto até, inclusive. E, por exemplo, teve músicas que o Rui não me deixou gravar. Foi o Porto Covo. Ele dizia, não, você não vai dizer persegueiro. Ah, Fih, um persegueiro. Não, persegueiro você não vai falar. Ele não deixou gravar isso. Também já vai ver o Rui em dizer isso, não é? Beijinhos revelosos. Beijinhos revelosos. Então foste para o Jura, não é? Uma das músicas. O Jura é uma das que fica melhor em Bossa. É tão bonita essa música. Maravilhosa. E a letra de Carlos T. É ótimo. Então vamos ouvir agora. Na Rádio Comercial, Valéria Carvalho. Jura. Eu hei de te amar por esse lado escuro Com lados felizes eu já não me iludo Se resistir à treva é um lugar seguro A prova de bala, a prova de tudo Mostra-me o avesso da tua alma Conhecê-la é tudo o que eu preciso Pra poder gostar mais dessa luz falsa Que ilumina as escadas do teu sorriso Não é bem por ela que te quero amar Embora seja ela que me vai enganar Se mostrares agora o teu lado lunar Mesmo as escuras Eu não vou reclamar Jura Que não vais ter uma aventura Dessas que acontecem numa altura E depois se desvanecem Sem lembrança boa ou má Por isso mesmo se esquecem Jura Que se tivesse uma aventura Vais contar uma mentira Com cuidado e com ternura Vais fazer uma pintura Ou uma tinta qualquer Que o ciúme é queimadura Que faz o coração sofrer Jura Que não vais ter uma aventura Porque eu hei de estar Sempre à altura de saber Que a solidão é dura Que o amor é uma fervura Que a saudade não segura Que a razão não serena Mas jura Que se tiver de ser Ao menos que vale a pena Jura 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 Mas jura 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 Lindo Uau Olha ele trouxe isto mais do que uma É verdade Como se diz em mim? Verdade Verdade Qual foi a outra? Outra é o primeiro beijo Porque foi a primeira que eu tirei E foi a O primeiro beijo foi a causa De todo o projeto Eu tava no Rio de Janeiro Eu gravei com o telefone E alguém colocou aquilo Numa rede social que era o Orkut Ai sim, eu lembro do Orkut Você me excluiu do meu Orkut Vou te deletar do meu MSN Sim, eu lembro dessa música E foi o sucesso no Orkut E aí eu mostrei o Rui Veloso Que eu não sou besta Rui, olha só a música no Brasil O que aconteceu? O primeiro beijo comigo cantando E aí ele falou assim Nossa, Valéria Temos que fazer isso Falei, demorou E aí nós fizemos Mas foi graças a isso Primeiro teve um boom Mas o engraçado é que tu mantens uma energia De muito criança quase Aí uma coisa de uma vontade de tipo Causar problemas Mas de uma maneira positiva Então vamos É uma franqueza, não é? É maravilhoso Eu acho que a minha avó Norvina Vovó Norvina Descia o cacete da gente Sim O vovó era muito brava E uma vez A minha avó me chamou no canto E falou assim Valéria, vem cá Eu te conto um negócio A melhor versão É a verdade Eu falei, por quê? Porque se você mentir Depois você vai ter que sustentar Entende? E a vida é muito vasta Você vai ter sempre Uma ponta solta Alguém vai te pegar Lá na frente Então assim Aprende a dizer a verdade Tudo que você sente já É uma versão Escolhe essa Escolhe a verdade Vai facilitar a sua vida Grande vovó Norvina, né? Que facilitou a minha vida mesmo Eu acho Porque essa é a dor Com a consciência tranquila De vez em quando Você faz coisa errada Mas fazer o quê? Já fez, está feito De vez em quando Nem sempre corre bem Tudo que a gente faz Tudo que a gente fala, não é? Claro, nem se pode planear tudo Não parece que planeja assim tanto É, é o que se foi Mas tu tens uma leveza boa A gerir todas essas emoções? Como é que aprendeste isso? Eu acho que é sobrevivência São 30 anos em Portugal Sozinha, sem dinheiro Sem família Sem marido, entendeu? Criando um filho sozinha Tem 25 anos agora E lutando por um sonho Porque o mais provável Era eu ir trabalhar numa loja Não é? Eu não tenho curso superior Eu fiz a educação física Eu larguei Então, por acaso Eu tenho curso de magistério Eu sou professora primária Do primeiro ao quarto ano É sério? Antes de fazer educação física Eu fiz isso Podia ensinar a ler E escrever lá no Brasil Mas aqui meu diploma Não valia nada Então tipo assim Ou eu ia trabalhar numa loja Não é? Ou eu seguia meu sonho E eu falava Que trabalhar em loja o quê? Como é que eu vou viver Trabalhando em loja? Tem que ganhar dinheiro Eu vou ganhar dinheiro Com o que eu sei fazer Eu sou artista Então, tipo assim Tem que se afirmar Como artista sempre Não é? E depois assim A profissão de ator Ela é esquizofrênica E se a pessoa não tem Uma base muito forte Interna E familiar Que não era o meu caso Não é? Não tinha base familiar Minha família nem estava aqui Você se perde Então por isso também Que eu nunca mexi com droga Nem com álcool Eu sabia que eu não dava conta Eu não podia me dar o luxo Entendeu? De ir por esse lado Houve um momento da minha vida Em que eu tive uma depressão forte Foi quando minha mãe morreu E nessa época Eu tive uma depressão Muito forte mesmo Eu não via graça em nada Eu via meu filho correndo Brincando E olhava E não sentia nada Era uma coisa assim Eu não sentia nada E não dormia Não dormia Eu estava mal Mal mesmo Aí nessa época Eu olhei pra mim E falei Valéria Você só tem dois caminhos Ou você vai no médico Ou você vai no médico Então escolhe qual médico Que você quer ir E eu primeiro Fui no médico normal E aí eu fui no médico normal Ele me receitou Xanax Me receitou um monte de coisa Eu passei na farmácia Comprei tudo E aí eu nunca mais Eu esqueci isso Porque eu cheguei na minha casa E eu estava na cozinha Eu abri as caixas E aí eu falei Não Valéria Você não tem nada Porque eu sabia Que se eu fosse por aí É um caminho complicado Porque todo medicamento Tem efeito colateral O medicamento Ele não te cura Ele não está te curando Ele vai te atenuar uma coisa E vai te atacar a outra Também não estou criticando Há momentos em que é preciso E a gente tem que aceitar Que medicamento é preciso também Mas eu acho que ficar Só nessa do medicamento Não foi o meu caminho Eu escolhi as alternativas Então eu comecei a ir Pelo outro lado Eu comecei a limpar meu corpo A fazer detox A ir pro yoga A pegar luz A pegar sol Acordar manhã É Acordar cedo Tomar banho frio Me falaram Olha, pra depressão É o banho frio De manhã mesmo no inverno Eu falei Não, prefiro então Ficar deprimido Mas não Vou ficar doente Durante mais de 20 anos Porque eu não quero lidar Isso Acordar azedo também É bem frio Em janeiro Mas eu experimentei E funcionou Porque está um choque É porque assim O deprimido Ele não quer sair Do lugar onde ele está Porque de alguma forma É seguro e confortável Então tipo assim Aí depois eu comecei A entender também Uma coisa muito séria Que é essa coisa Nós estamos entre Uma indústria farmacêutica E uma indústria alimentícia Então de repente Eu entendi Quando se fala assim Que o nosso intestino É o nosso segundo cérebro É que a maioria Das doenças Gente 99% Está no intestino Porque as pessoas Acham que porque elas Vão a casa de banho Todos os dias Que está tudo bem Não está Não é pelo fato Vou falar no popular Não tem jeito de falar Dessas coisas de outra maneira Mas não é pelo fato Da pessoa estar indo A casa de banho Que não tem Uma camada tóxica Que está colada Na parede do intestino E essa camada Ela fica o dia inteiro Soltando toxina Na corrente sanguínea Que vai para o pulmão Que vai para o coração E quando você chega Para os 40 anos Você já está cheio de doença E as pessoas Não sabem disso E é incrível Que hoje em dia Existe Nas alternativas Existe limpeza do fígado Limpeza da vesícula E não é mais fácil Você tirar a vesícula De pensar a vesícula Não serve para nada Não vou jogar a vesícula fora Sabe Sim Então assim Há toda uma situação De entender que Nós somos energia Nossa célula São átomos Com eletrões em volta Então o nosso corpo Ele não é definitivo Existe cura Para tudo As alternativas Eu acredito nelas Eu acredito na Ayurveda Que é a medicina tradicional indiana Sim, sim, sim Que cuidados é que tu tens Em termos de alimentação Estavas a dizer que Consumimos muita porcaria Muitas toxinas Eu sigo Eu gosto muito do Ayurveda Não é Porque diz que Não existe uma dieta Não é Existe o seu corpo Como ele está nesse momento Eu sou uma mulher De 51 anos Não é Já estou na menopausa Há uns 5 Então assim A minha alimentação Não posso dizer Ah, agora vou falar Que qual é a minha alimentação Que alguma menina nova Está me ouvindo E vai achar que Essa alimentação Para ela Não é O que a gente tem que ter É conexão Com o seu próprio corpo Porque tudo tem a ver Com a digestão No Ayurveda não diz Nós não somos o que comemos Nós somos o que digerimos O que assimilamos E o que eliminamos Então a gente tem que estar Em conexão Com a nossa alimentação É O que que eu estou digerindo O que que eu não digiro Como é que eu sei Se você almoçar E sentir sono Letargia Depois Não está digerindo A alimentação boa É a que te deixa Para cima Boa Depois Você tem que olhar Quando você vai A casa de banho Qual é a situação Percebe E os recados Estão ali Há muitos recados Há muitos recados Na vida O corpo sabe sempre O corpo sabe sempre O corpo tem a resposta Não achas Evitar gente tóxica Evitar gente tóxica Que te rouba energia Vampiros Isso é muito importante Cuidado com os vampiros O primeiro beijo O teu primeiro beijo Foi bom? Nossa O meu primeiro beijo Foi com o Mário Boi Não posso contar Com o Mário Boi Com o Mário Boi Eu não gostei Do meu primeiro beijo Não? Não Foi bruto? Não Porque assim Tipo assim Eu fui inocente Que idade tinhas? Achei que ele ia me dar um beijinho Se o cara enfiou Meio Mário de língua Para dentro da minha boca Começou a rodar Eu esqueci de Mário Boi E ninguém me explicou Entendeu isso? Eu quase morri de horror Entendeu? Eu quase vomitei Falei Que idade tinhas? Eu tinha 15 anos 15 anos Eu até os 15 anos Eu era muito miúdo Eu brincava na rua Subia a árvore Jogava bola Eu não estava muito virada Assim para o namoro Também depois que comecei Bom, então vamos ouvir O Primeiro Beijo Uma música original De Rui Veloso Cantando em modo bossa Mas olha Podemos pedir para ela Voltar àquele rapzinho Do início Ah, sim Porque muita gente não a viu A bocado Não a viu a bocado E acho que tenho mesmo Que ouvir outra vez Então vá Se só chegou agora E também ainda não percebeu Tudo o que é para saber Sobre a Valéria Carvalho Ouça agora o Contezão Na Rádio Comercial O Primeiro Beijo ao vivo É a Valéria Carvalho Recebi teu bilhete Para ir Ter ao jardim A tua caixa de segredo Queres abrir lá Para mim E tu não vais fraquejar Ninguém vai saber de nada Eu juro não me vou capar Minha boca é sagrada Estar mesmo atrás de ti Verde da minha carteira Sei decora o teu cabelo Sem o shampoo A que cheira Já não como Já não durmo E eu caia Se te minto A ver a gente informada Se é amor Isso que eu sinto Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te E dizer-te Cara a cara Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos separa Promete a outro encontro Foi tão fugaz Que nem deu Para ver como era o fogo Que a tua boca prometeu Pensava que a tua língua Sabia a flor de jasmin Sabe a xícara de mentol E eu gosto dela E eu gosto dela sim Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te E dizer-te Cara a cara Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos separa Aquilo que nos separa Ei, 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 ei Aquilo que nos separa Eu quero o meu primeiro beijo Aquilo que nos separa E dizer-te Cara a cara Aquilo que nos separa Eu sou Valéria Carvalho Muito prazer Chego aqui com uma palavra A dizer Mas também quero ouvir Eu adoro aprender Qual é o teu nome Posso te conhecer Há muito tempo Que não vivo mais calada Com medo de ser mal interpretada Cada pessoa é o mundo Cada um com uma voltagem Respeito o teu espaço E tua minha viagem Faz tempo que deixei De me importar Com tudo que dizem Da minha forma de estar Opiniões alheias E palavras tontas Sou eu quem pega E paga as minhas contas Vou seguindo sozinha Fazendo o meu caminho Muita gente vai passando E me dando carinho E pra ficar comigo Tem que ser no tudo ou nada Prefiro estar só Do que mal acompanhada Eu sei que às vezes É difícil entender Mas não estou aqui Para te convencer Respeito é bom E conserva os dentes É suposto Sermos todos diferentes Imigrante, mulher Artista brasileira Criei meu filho Como mãe solteira Caí, levantei Levei muita rasteira Agora sou sucesso De bilheteira Eu quero ser feliz Não sou masoquista Mas não engulo mais Esse papo machista Ainda é preciso existir Feminista Chega de conversa Fundamentalista Minha alma não tem forma Corpo, nacionalidade É livre, infinita E muito menos tem idade É completa, inteira E não pela metade Procuro ser sincera E mulher de verdade Nasci abaixo da linha do Equador Americanos a passarem Como um trator Inflação, miséria, pobreza E muita dor América é um cenário Aterrorizador Argentina, Bolívia Uruguai, Suriname Colômbia, Paraguai Venezuela, Peru E Guiana, Inglês Equador, Chile E Guiana, Francesa Mas Deus me colocou Foi no Brasil Nessa pátria Mãe querida Que me pariu Crianças pelas ruas De um governo imbecil Sacrifício e luta Da classe estudantil No Brasil tudo é muito É grande, pervilha Para ignorar isso Só com sério Eu gervilha Isso se reflete em mim Na minha maneira de ser Eu tento ser equilibrada E calmamente viver Mas nem sempre é fácil Estou vivendo ou morta Vou tentando acertar Abrindo mais uma porta Todo dia querendo ser direito E não torta 4, 3, 2, 1 Ação corta Cresci com o estigma De terceiro mundo Que quer chegar primeiro Com o negócio imundo Cresci ouvindo Que nos estates é que é bom Falam todos bonito E fazem um grande som Mas de vez em quando Eu paro e me lembro Ninguém esquece mais O 11 de setembro Fora a terra dos outros Espalhar a discórdia Fazendo os países pobres Verem na Michórdia Nunca ouvi dizer Que tiveram misericórdia O que acontece em África É que é coisa sórdida Contra o povo Eu nunca tive nada a dizer Mas é preciso assumir Quem se coloca no poder Se informar Ficar ligado Pra poder se defender No final é sempre o povo Que vai se fupir Mas nem tudo foi mal Eu tenho certeza Cresci muito feliz Pra falar com franqueza Minha mãe me tratava Como uma princesa Roupa limpa Casa, comida na mesa Tive sorte e condições Tenho que admitir Acesso a muita arte Pra poder me instruir Cinema e livros Pra poder evoluir Criatividade é preciso Para se expandir O saber não tem a ver Com classe social Educação é de berço E não cultural Você pode ser rico E ser um animal O problema é de base estrutural Já deixei de provar Aquilo que valho Me alimento, me viro E me agasalho Acredito na fé No amor e no trabalho E conta comigo Eu sou Valéria Carvalho Aquilo que nos separa Uau Agora acabou Foi o primeiro beijo Valéria Carvalho Na Rádio Comercial Pode depois ver Estas atuações No YouTube Da Rádio Vamos que vamos Valéria Carvalho Foi incrível Valéria Ainda estás no ar Não acabou o programa Nossa Eu já achei Que já tinha acabado Olha que maravilha Que vocês são Olha mas eu já te conhecia Mas eu não sabia Que você era filho da Júlia Teve muita graça Eu reparei Não sabias Mas eu já conhecia você Foi É já tinhas visto O seu trabalho Que curioso Como é que é possível Eu não sabia Eu acho que eu sou a única Há muitas pessoas Que não sabem Gente foi um prazer Eu adorei estar aqui com vocês Obrigada Foi incrível Dia 28 de Fevereiro Estive ali Valéria Carvalho E depois parte para o Brasil Gente quem quiser me seguir no Instagram É Valéria Carvalho Oficial Tudo junto Tudo junto Mesmo ó Vamos a isso Beijinhos Valéria Beijinhos Adeus Na Rádio Comercial Nós continuamos já já a seguir Boa viagem Se quiser ouvir a conversa toda Pode ir até Radiocomercial.io.pt Até já Era o que faltava Todos os dias Das 8h às 10h da noite Na Comercial